Ahn, vamo pegar aqui... E aí Marcos, boa noite. Vamo pegar a reposição. Matar a Slaughter! E enviar uma mensagem! Ahn, mas o Rafael não chegou ainda, né? Ele não confirmou. Se ele confirmar, vai ter a mesa, senão... Enquanto isso, eu vou jogando aqui. Ahn, vamo colocar agora... Redução de ataques a distância, né? Porque depois que eu colocar a aranha, vou estar bem vulnerável em ataques a distância. E aqui, a gente pode espalhar a corrupção de novo. E aqui... Força da arma. Vamos matar esse cara aqui. Pega alimento. Pega alimento. Pega alimento. 9 mil ali. Eu quero esses 13 mil aqui, velho. É ele que a gente quer. Vem até aqui, 25. Grande vitória! Tchau, tchau da clãs! Tchau, tchau da clãs! Tchau, tchau da clãs! Masterchef hoje? Talvez, se não tiver RPG. Até 7 eu descubro. Ó, o Kik pegou aqui, hein? Neste caso... Seria obrigado a confederá-lo. Seria obrigado a confederá-lo. Confedera ou não confedera? Pensativo aqui agora. Eu quero só pegar o obsidiana dele. Confedera? Então... É, eu tô com medo da hora em pública pro negativo mesmo. Mas rebelião pra Skaving é só terça-feira, né velho? Então... Ainda matar não vai rolar. A necessidade de level 4 dele aqui. Ah, eu já tô de lento com ele, velho. Confederá-lo cidadão, vai. Foda-se. Vou tirar 5 mil de dinheiro dele. Ok, aí esse cara aqui vai embora já. Tchau. Por que você não pode ir embora? Não é preciso dispensar nas escolhidas, por que não? Tá certo, por que eu não posso dispensar? Oxi... O que é que tá acontecendo, velho? O que é que tá acontecendo, velho? O que? O que? O que é que? E é um infectotecco, velho. Dume de decay, velho. O cara acha que tu vai levar as undead pra ir cã por ele. Guida-nos, Horned One! Suf! Warlord! Eu, eu! Tô perdendo a lealdade Ai 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 Muito bom Então tá bom né mano Vocês vêm pra Cá Acho que ninguém empilhou ali Cara Guihud, você não tem guarnição Vamos mudar isso Aqui já tem até muralha Mara aqui Pode tirar esse daqui Eu acho que isso é interessante Eu vou botar uma zona 10 pra você Guiq Só pra você não morrer ai né Porque eu acho que ela vai cair em cima de você Então... Pega umas pragas tempestuosas E as duas atletas criadoras Só pra... Só pra... Voltar ai Esse aqui é o general do Guiq, né Escoar uma cauda de sangue O que eu precisaria dar de bom pra essa facção Teoricamente marco os únicos No caso desse aqui Eu consigo liberar a Arachnarrok Spider Level 3 Além de dar alimento Além de dar alimento E aqui você pode tirar esse daqui Bem, é o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Você está subindo aqui para ajudar ali né Mexa os cavalos! Feminista! Eu não consigo fazer nada Me desafie! Por que os rebeliões tem 2 airs agora? Mas não tem Eu não consigo fazer isso Não tem mais raça do que eu! Só por que você está lá em Norse que eu vou aceitar a paz Eu não vou atrás de você lá Se eu substituir o carinha Chegou em zero de lealdade e eles não se rebelam Vai lá visitar os Elf então, fica tomando atrição aqui Vocês não querem que eu dispense vocês então vai ficar tomando atrição Tô nem aí Tô nem aí Também não quer deixar dispensar nada né Então vem tomar atrição também Você pode tocar aqui em uma Eu sou o engenheiro Beleza Aqui a gente dá uma pilhagem 20 mil Aqui vai ter aquele marco dos ridotongos da dinheira Nunca Blue Sou o engenheiro Sim, sim Este aqui Estou comido Para as minhas Faz o primeiro marco Para os 13 Sim, para os 13 Sim, sim Você pode colocar agora Aqui Guida-nos, Hornibon! Pegue as coisas! Ganhe a batalha! Ou outra coisa! Ataca-los e bota-los! Um panetar corpo a corpo. Você pode colocar... Tempestade. Você coloca armadura. Cara, aqui eu devo ter liberado as galerias de fogo agora, né? Essa realidade desse cara também tá horrível, do nada. Gente, o que tá acontecendo? Eu ia parar pra recrutar aqui, né? Mas... Eu vou tentar mesmo assim parar pra recrutar, porque... Não consigo, esquece. É foda, viu? Por que esse cara se rebelou do nada? Quem é o que tem a habilidade dos caras que ganham lealdade? Passar o turno? É o outro, né? É esse daqui. É, fica difícil, né, velho? Tá, aqui dá pra gente liberar os lumbardeiros, mas não é muita prioridade. Pode construir esse negócio aqui pra aumentar a renda. Esse daqui pra melhorar a proteção da região. Tem que engorrar a casa também. Vai receber pro crawl aqui com a guarnição. Tira esse daqui. Essa sim. Guarnição aqui, guarnição aqui. Gruntmingle, não vou melhorar você agora. Cara aqui azul. Melhorar a ordem pública. Maraca. Maraca. Não sei nem se o que mantei, mas... Tem uma guarnição, velho. E o resto do dinheiro eu vou guardar. Quem? Você, você? A nação chama. É, espero que... Eu sou Warlord. Eu acho que nem apareceu uma vez de lealdade pro cara lá de cima, velho. Que tá se rebelando. É, eu fiquei triste. Equipamentos ou missões? Um pouco de ganga magnética. Vamos dar um zinho pra ele aqui, ver se ele aceita, né? Colocando de movimento... Estandardes de engenharia... Pra você ficar mais felizinho aí. Só rebeldes. Só desses skavings adolescentes. E aí... Pois é, né? Nakai morreu. Tá indo em uma novidade. Ah, parece que minhas notificações aí do Discord agora desbugou, hein? Sumiu uma aqui depois que eu reabri. O preso da traição. Bichos homens imundos e prepotentes. Temos um exército inteiro de corpos imperiais para despojar. Contudo, o general deles ainda está vivo. E nos oferece poder entre qualquer das nossas piedades. E quanta covardia. Mas vai que... Matá-lo. Dilemas de Prax Cave. Mensageiro afoito acaba de chegar de Prax Cave. As coletes estão minguando e eles precisam de nosso socorro. Ganharemos respeito se o senhor decidir ajudá-los. Ai, povo adora pegar muito dinheiro, né, velho? Abominações monstruosas. Os ogres roedores são o cruzamento de scavens com diversas criaturas horrendas. Eles são isentos de racionalidade com a mesma sanidade. Bônus de vestida mais 15 para os ogres roedores e mutantes. E força da arma mais 5%. Autoritário. Eu sou a Lei. Passou a varições de um ano povoado com baixa ordem pública. A ordem pública mais 3. Dilemas de Prax Cave. Seu recurso foi esgotado e sua posição ficou enfraquecida devido a custosa ajuda da Prax Cave. Saquei inimigos para suprir suas necessidades e manter seus lacares ocupados o bastante, evitando conspirações. Ok, né, velho? Essa é nova. Agora! Morra! 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 Torre incontestável. Fute! Matem! 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 A gente vem aqui e pega. Ameaçador de coisa não, esfoladores. A bola espinhosa da morte contra o periente é particularmente eficaz contra a garraça dos anões. Eles não conseguem fugir do perigo com suas perninhas curtas. Guarda Vermelha. Guarda Pessoal do Quick Cabeçador. Serve como guarda das costas da sua costa pontiaguda. Cada mão é selecionada pelo próprio Senhor da Guerra e dado as melhores armas e armaduras. Amo de Degagão. É uma adornada conforme os padrões de Escamas Degagônicas, permitindo ao portador recolher de chão as incandescentes em rajados de fogo. Muito bom. Eu sou poderoso! E finalmente agora você ganha a sua aranha. Uma grande aranha aracnarok vulcânica, capaz de carregar Mold Skin e sua hoste. Vamos lá. Agora acho que eu coloco a espada mesmo. Não tem muito o que colocar aqui. Armadura. Deixei ele saqueando aqui os anões para eu ganhar a missão, né? O Stephen tá boladão, isso que eu tô atacando a cidade com ele direto. Deixei,창ula e franqueira. Imagina se eu não tivesse. Machines e... ...peito sorceria... Machines. Agora! Agora! O que vocês aqui embaixo estão mais boinhas? Meu Deus, mano. O cara estava com 3 de lealdade, deixa eu me livrar desse cara, mano. Tá aparecendo 3 aqui, mano. Ai meu cacete. Eu substituí o cara, ele não só não foi substituído como apareceu 2 agora. Incrível. Tem 2 senhoras da guerra no mesmo exército. Táticas Skaven. Precisa mais troféu, sim, sim. Vem para mim. Vem escolhido. Scampascari. Scampascari. Vem fazer nada com os caras, mega desobedientes. É só que eu invento, sim, sim. Por enquanto você pode vir aqui, velho. Minha, minha comandante. É melhor que eu jogue eles lá mesmo. Eu, eu, eu. Cadê a pesquisa de lealdade? Isso aqui é para novas unidades só, né? Eu já ajudo aqui, tá difícil. É só escrever desobediente. Não tem aquele rito lá que ajuda a galera a ganhar lealdade, então esquece. Quem me assistiu? Mestre, engenheiro. Nós somos bravos, meu querido. Eu mexi no outro exército que não tinha nada a ver com ele e agora ele tá com 0 de novo. Vai entender. Vê-me. Deixe a velha gritar gritar gritar. Zero de lealdade, velho. Muito bom. Mais leal que isso, impossível. Mais leal que isso, impossível. Vai liberar os bichão mais bichão. Mas vai liberar bastante o roedor bacana aqui agora. Eu não sei se é possível voltar para os anães, mas eu vou jogar de anães. Não agora. Para jogar de anães era só os anães ter ganhado. Não ganharam, não sei isso. Não ganharam, não ganharam. A gente joga com quem ganha. Tem frescura aqui não, velho. Dei uma cochilada, tudo mudou nesse meio tempo. Tudo mudou, velho. Tá um caos de lealdades baixas aqui. Nunca antes vistos. Oposta pestilenta. Tá difícil, todos os eventos dos esqueletos tá foda, dá atrição pra caralho agora O que tá acontecendo com essa lealdade deles? Os Irmãos Imundos do Cranes Pastens de novo, tô pedindo ajuda, depois do evento Então vamo lá, lealdade, vem outro evento seguido Aí você vai lá e infecta de novo, Plow, outro evento seguido, infecta de novo Dá dinheiro, tem uma coisa Só tem quatro eventos, parece? Vamo lá Falando em casa Tranquilo Lfe Vamo lá Vamo lá Tá vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Que coisa, hein? Que coisa, uma fatalidade. Não queremos nos recuperar. E aí, se eu mandar dispensar de um dado dele, você vai ficar puto de novo? O que é que a missão já foi concluída? O que é que a missão já foi concluída? Vem pra cá você. Você vem pra cá. Vou pegar uns bichinhos novos pro seu exército. Eu sou o Warlord. Nosso clãs irão crescer. Eu sou morto. Então, Quick, você também não vai ficar liderando as guerras pra mim? Embora você não tenha lealdade, é muito bom, né? Mas só ia usar você pra cuidar das rebeliões aí. Como a rebelião já foi embora, devolve o meu dinheiro. Eu sou o campeão do Warlord. Pode ser que os outros tentem atacar aqui também, né? Vamos ver. Vocês veem, esse é um problema. Mas normalmente eles compararam isso. Eu vou explodir a árvore deles lá, só pelo meme. Oito turnos pra oito pixels e ir pro level 5. Aguardando pacientemente. Um monte de arágrafo com a muralha em você. Você é a mais vulnerável aí. Aqui também, ali em cima também. Cara, que é Asgal. Sadrida da Morte é a mais vulnerável. Põe esse daqui. Me segura o dinheiro. Guida-nos, Horned One. Guida-nos, Horned One. Não tá mais não, Ifrit. Ela foi até responder lá, já. Eu acho que está calculando o chaxim, ok Vamos lá A Trix também já veio a mesma coisa, você vai lá, desgaste no exército, vai abrir outro evento de novo Mais desgaste Está vindo o mesmo evento, olha aquele evento de mijar no cara Está errado o dilema dessa facção aqui Oh não, vou perder eles que vêm escravos e ratalhadas, que coisa Ahn, mármore Não estou falando, o bagulho está parecendo só o mesmo evento, não é assim não Não tem um anão aqui Não, o Thorgrin foi para lá A gente está a finalizar o Zeg, é isso? É esse meu cara que não vai finalizar por aqui né Essa atrição aí Dois turnos ainda Nós somos bravos, meu irmão Marcha, marcha Master Commander Master Commander Pode melhorar a obsidiana de novo Itens como talismans feitos de obsidiana costumam conter poder arcana, logo aqueles com a capacidade de criá-los são muito requisitados Ok Ok Cara, que azul Não, 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 não Melhor esse daqui, melhor ordem pública Não, 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 não Entrando Não, não, não Não, não, não Tá bom isso aí Vamos passar o turno e vai vir aquele zegu de novo, tá vendo? Sorcerer! Inventor! Yes! Yes! Espero que você esteja recrutando sua goblin ali. Nossa, olha onde o Albrecht está, cara. Nunca vi ele vindo tão longe. Para caçar alguém. O Great Hornet Rat favores me, me. Together we seek your demise. Your demise. Reis de boom. Finalmente um evento diferente. Obrigado. Durante um saque em um pequeno entreposto anão, um dos seus senhores capturou um salão de pólvora. Encher de pera dimensional. Atacar fogo. Expandir os túneis. Conceder ao senhor. Hum... Não sei que o senhor quer atacar as... Ah, sei lá, nem tem maquinária de guerra. Pode... Barril de pobreza ganha. Expandir os túneis. Crescimento em todas as províncias. O chamado Rato Chifrudo. Os ratos fragilosos do seu acampamento estão espalhando rumores por vete cinzas e pressão urgentemente das suas fichas de pedras dimensionais. Se você as possui, talvez consiga engariar algum respeito entregando-as. Tá bom. Mesma coisa. Hum... Embora esteja do seu lado, rumores maldosos têm se espalhado entre suas tropas. Um esquema de escravo repugnante acredita que pode lhe derrotar e assumir o comando das tropas. Tamanha ousadia tem atraído o interesse de alguns soldados. Enfrentar o desafiante. Ainda o que eu estou fazendo. Ah! Onde está meu acampamento? Traz ele a aba! Ah! Estou detido! Este caminho. Já vai começar, o fogão da janela. O que é isso? Portões de Ivory Ivory, o que é mesmo? Ivory, algum material Esqueci O que é Ivory, gente? Me lembra? Marfim? Ah, então é isso aí Portão de Marfim Eles dizem que a lendária foi construída numa montanha cheia de ouro e suas esquinas são protegidas por grandes portões de marfim e cobre vermelho Vai dar 900 de renda isso aqui Então tira isso aqui, eu vou colocar a guarnição aqui Não sabia que tem um negócio tão valioso aqui Ah, eu ponho esse daqui Mas ainda tem bagar Bagar não parece ter exército Vamos checar 20 mil de pilhares ali Tá compensando demais a causa da tumba aqui Esse cara é o mais rico dessas terras, bicho Esse aqui sozinho não dá pra fazer nada aqui Ainda não tinha o Mark que tirava a relação com os anões Não é aquele ali, não? Eu sou o Warlord Tá, o que que temos aqui no nosso repertório? Pode tirar essa atividade aqui Esses carinha também pode tirar Tá na hora de upgradear esse exército Vamos lá Eu tenho então ogros morredores com os punhos aqui de morredor dimensional Tem manobra de choque também Tenho eles com Doomflare Não sei qual é o Doomflare Essa é tipo um bagulho de esfoladores Aí eu tenho eles de lançar chamas Atratagradora de fogo Ó, tem que pegar essa aí mesmo Vou lançar chamas simplesmente não dá pra pegar ainda Mas tira esse cara aqui Duas atacadadoras de fogo Globardeiro de fogo seria bom também Vou tirar mais um desse aqui E o herói que dá dano de fogo Através de um chefe Eu vou tirar ele Vou colocar ele E outro exército Algum exército que tenha que pegar lealdade E aí E aí Eu soube essa galera de choque aqui Melhor defesa Ganhou 24 armaduras constantes Hum Globardeiros E Tô na dúvida de qual deles pegar Bom, um tem dano perfurante O outro tem dano mágico Mas dois aqui tem dano mágico Só que esse aqui tem esse negócio de choque Que tira bônus contra unidades grandes E não é perfurante O ataque dele Esse aqui tem perfurante Antifrontaria E ataque de fogo Normalmente de fogo todos eles tem Então o que tem mais tipo de ataque é esse aqui Ele consegue deixar as unidades presas igual ao maior dimensional Isso é bom E qual que é a habilidade que ele tem aqui? Armadura eletrificada Causa danos aos combatentes em volta Gostei disso? Por que não um de cada? É verdade É verdade É verdade Está corretíssimo As opções estão diversas aqui Pode melhorar o sal Acabei de pegar a provisão do Quick Ela já mandou as que dá mais dinheiro pra mim Melhor negócio de crescimento aqui Galbaraz vai pro level 3 Vai liberar o outro Marco lá que dá dinheiro É verdade Tá corretíssimo Estou certo Não ele vai ser Mas ele vai ter que levar Mas ele vai ter um lugar Muito mas ele vai ter um lugar E um lugar E um lugar Que legal Agora ele vai ter uma Uma única E uma única Você vem para nós, quer uma coisa que apenas nos proporcionamos Você vem para nós Os anões só não estão entregar dentro por dó O cara tem uma cidade Aprenda seu lugar Quando uma ratalhada resolve pensar demais Nem é preciso dizer que ela é calada rapidamente e permanentemente Realidade mais dois Para novas novidades Fenda evanescente Abriu uma fenda microscópica entre o mundo material e o reino do caos É um acontecimento singelo que foge a atenção dos próprios deuses Agora seja forte o suficiente para revigorar a reserva dos ventos de magia Não é preciso ver Não é preciso ver Vamos colocar Um caso de momento de campanha seria bom Pode ser A gente está preparando para pegar um rato do sul? Com certeza estão A gente está preparando para pegar um rato do sul? Que beleza Ele tem um toque para apelhar também Mais nove mil Sim, pelo menos os caos fazem cruzadas Vamos! Vamos! Não, Taddle Criticulistas favoráveis Lâmina do Og Lâmina do Og Foi usada para os anões do caos para subjulgar os reinos das montanhas da Lamentação Quando ela chegou ao velho mundo ainda é um mistério Força da arma de 18% Açougueira Dilacerando dedos para pegar anéis e decapitando para arrancar armaduras É o próprio açougueira Beleza Eu tenho uma luz aqui para o meu leite Veja um Senhor Skaven Muita frequência Eu vou executar a sensidade O melhor barquivar Encontre escravos Ah Tô pensando em tirar o morteiro ali mas Só quando eu liberar o morteiro de fogo vai ser melhor fazer isso Quatro turnos, oito picos, vambora Crescimento é um brand de novo Tô louco Pode me dar essa guarnição aqui Muralha aqui, guarnição aqui Aparentemente eles não querem atacar aqui não, eles estão de boinha Eu sou poderoso! Bom, sim, sim Bom, sim, sim Pega druid Laboratório Mão vermelha Vamos lá Olhe o nome Mãos vermelhas já foram Mãos vermelhas já foram Agora com a morte das mãos vermelhas nós somos os únicos vizinhos dos anões aqui Você tem Wapstone, sim, sim Maravilha, maravilhosa Wap O que podemos fazer aqui? Hum, acho que eu quero roubar o dinheiro da sua cidade, amigão Essa conta não faz sentido, velho Renda obtida com a renda do povoado local, 20% 20% vírgula 24, como que 20% de 2000 é 24, velho? E eu achei que tinha arrumado isso Acho que aqui eu posso fazer alimentos Isso aqui já está com 20, né? Se fizer um negócio de 80 vai descobrir Então faz isso daqui Aí... Pode fazer isso aqui, que vai dar 100 menos 40 dá 60 Então dá para colocar a mesma coisa que eu dei 40 Tipo isso daqui que vai gerar mais alimentos É o oceano do Grosso do Grosso Um Os lutadores nos concedem Sanksteel, é tudo meu, meu É o reino das Dunas É o reino das Dunas É o reino das Dunas Não me decepciona, Mimi Que cidade você tem, amigão? Só essas duas? Que pena, estava ganhando mal dinheiro com elas Tá, ainda tem um slot aqui Vamos pegar a novidade, hein Quem que vai aqui? Globardeira, né? Peguei só um Globardeira Dá para ter que colocar essa cata puta que é a peste Embora eu ache ela melhor Comparada com o Ganhando com o arco de tiro dela Vou dar mais dano, né? Se bem que Até que não Arp Fire Cannons Acho que é a mesma coisa Essa aqui ainda tira a liderança Então eu prefiro ficar com essa aqui De infantaria eu acho que tá bom essas aí Seis Isso fica pouquíssima, gente Eu deixo quatro infantaria também Duas anti-grandes Tem os Ogre para ajudar e qualquer coisa Aí eu tenho que liberar os outros monstros para trocar Bom, esse cara aqui que tem praticamente Ogre no exército Não, Tane Vou modificar um pouquinho para ele lá também Vou botar vários tipos de Ogre que eu tenho liberado no exército daquele cara O Obsidiano vai para o level 3 O Lar da Aranha Aracnohet Saber entalhar o Obsidiano é saber usar os selos e símbolos de poder Mas a Pedra Negra exala Sortilégio Vai dar a renda gerada A produção de Obsidiana vai aumentar Alimentos mais 6 Pra que eles vão ter dano de fogo menos 15% para exercer esses inimigos locais Mais um de capacidade para as Aracnohet Então é um negócio obsidiana que libera a capacidade dessas Aranhas para você recrutar Oferece Ou se vocês estavam fazendo uma casal de acessão Abraço Infraestidade Oferece Vejo Abraço Na verdade O Continua O Carnaval Choro O que é isso? O que é isso? O que é isso? Minha mina! Por que eles percam a lealdade? Vai dar o rabo espalhado de novo. Eu não vou até clicar agora não, amigão. Qual clã? Isso vai ser bom! Eu acho que você vai ser o herói do Quick. Eu não vou ficar usando você não. Adressa-me como... Veja só. Essa província que caça bar? Pode ser até que eu pegue ela no futuro. A correia é terrível? Eu sou o inventor. Sim, sim. Para a batalha! Hum... Agora eu vou ocupar. Faça o império maior! Pode tirar isso aqui. Bom agressor. Um bom ataque aqui é guerreiro de experiência. Superioridade do médico. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 3 ao atacar. Comissão da hora de liderança mais 20% ao atacar. Gostor de tumba. Vencedores antigos e exuberantes e bíblas reservados escolhas. Cuidado com as maldições. Conquistou vitórias sobre os reis da tumba várias vezes. Liderança mais 5 ao atacar dos reis da tumba. Ok. Hum... Vamos fazer o equip de arma primeiro aqui? Depois eu posso colocar lá em cima a parada. Esse exercício aqui vai ser só tiro. Para os 13. Sim, sim. Pessoal. Pessoal. Cuidado por mim, rei. Enfeste-me. 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 Escavenplastress. A poção férrea junta os ovos, costura a carne, estango sangue e de feridos imortais. Hum... Oceão do Grande Horned One. Esse aqui a gente causa dano a ser meio zoado. Pera da adivinhação. Não. Também não é muito bom não. Até da estabilidade. Talvez até dê para usar aí. Você pode vir até a pontinha aqui. Só na beirolinha. Toda essa galera aqui, adeus. Clau. Agora vejam eu criando um monstro aqui Testemunha a criação de um monstro Nossa, mas eu acho que você vai morrer de manutenção Acho que não vai dar pra criar um monstro não É muito caro, agora que eu vi 400 O monstro vai dormir um pouquinho agora Warp Fire Projectors Aqui, ó, daria 800 1600 com os outros dois Aí depois 2400 3200, daria pra pegar 8 Carinhas Mas talvez seja o suficiente Vamos ver Tá saindo da jaula o monstro, porra Dois turnos Vou até começar a guardar dinheiro porque não é barato É melhor melhorar a cidade do level 5, né? Tá bom, vamos aguardar um pouquinho Eu sou o Warlord Squeak, Moose Squeak Eu quero, eu preciso de promoção Me, eu vou, clã, segui-me Não, não, não Não, não, não Tá, é isso, muito mais que você tem construído aí Não, 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 não Não, não Não, não, não Opa, vai se matar aqui, não tinha visto Adios São muito caras, mas vai ser Fuma aí meu exército Mas vou tirar os ogres sim Dá pra ter que colocar por um Ogro roedor sinistro Pelo menos um mutante lá Hum, bom, o exército do Moltiskin tá pronto Devo liberar o Kraken? Tem anões aqui na minha esquerda O Thorgrim vai atacar essa região aqui Com certeza tem alguma planificada Para esse militar Acampa aqui Falta mais um do de soqueira Todas são soqueira, mas enfim Só mais um turno, oito picos Coloca oIA Caraca azul já deu pra melhorar aqui Eu acho que sobra pra melhorar aqui depois, né? 7200 Que aí com o marco de cara azul Eu posso construir as coisas ali muito rápido 250% Todas as caixas são minhas! Esses cantos mortos são muito estranhos de Porto. Outro negócio de escavação, mas que eu vou guardar. Não posso gastar mais dinheiro. O Rei Terrível está com seis cidades. Três aqui, duas aqui e outra aqui em cima. Acho que não é um bom momento para puxar briga com ele agora. Eu acho que só vou passar o turno e esperar para conseguir oito picos, senão vou acabar gastando essa porra. Tchau. 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 Meio a meio? Tchau. Tchau. Precisa mais troféu, sim Com a Atar não tem ninguém, né? E com a Atar é a última que falta fechar para vencer lá em cima Faz o seguinte, só para você Aqui a gente pode ficar saqueando os anões por enquanto Se esse homensfero fica um moscando aqui perto Já sabe, né? Só paulada Tem mais buff aí para os meus ogros voedores? Corredores letais Nananana Camino do lixo está vindo aqui, os cachorro está louco Aqui é para Kimera Hats Sim, estamos jogando de escape Fortune Não é para mim Não é para mim Coração de escravo Não é para mim Não é para mim Não é para mim Eu acho que vou botar um Chef Master, que já deu 4 horas de Warhammer Mas eu nem sei que vou jantar ainda pra botar Chef Master, então tô no dilema Ao mesmo tempo eu quero economizar dinheiro, não pedindo comida, mas ao mesmo tempo eu quero pedir comida, então tô no conflito Eu sei que tá rolando uma campanha foda de homensferas aí atrás dos dogs, né? Os cachorros estão aqui caçando lixeiros Nessa hora os caras ficam loucos Você pode colocar aqui Eu preciso ver minhas unidades novas no campo aberto, fazer um teste de dive aqui, então dá licença homensferas, cadê vocês? Vocês vão ser minha cobaia, tá? Só pra testar um negócio rapidinho Tamanho da aranha perto do cara Arranca braço, beleza, vamos ver Oh não, estou sendo emboscada, mas eu tenho uma aranha gigante, que coisa O cara meteu outra montaria dele em cima também, oh meu redor aqui em cima Para, 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 para Primeiro, vamos ver. As notas novas. Uma datacaradora de fogo. Já vou separar vocês no grupinho aqui. O grupinho vai virar pra cá. Vocês vão vir pra cá. Globardeiro de fogo aqui. Espero realmente que o gás seja alaranjado. Vem pra cá. Você, pode tirar aqui. Vocês, vem pra cá pegar os minotauros. Deixa eu ver essas belezinhas aqui de perto. É, esse aqui é o que tem a mão de moedor dimensional. E esse aqui é as manópolas chocantes. Tá, aí... Morteiro, sai fora daí. Vocês vêm pra cá, vêm pra cá. Tem uns cygors lá atrás. Ok. Vamos lá. Prende os minotauros. Vai pra onde, rapaz? E agora? O minotauro tá preso? Diga o meu pequeno amigo. Arran... O minotauros. Era uma vez uma unidade de minotauros. Tá pegando fogo, bicho Bicho, achei que ela invocaria, né? Ataque-se! Cadê a mod da aberração e o mod infernal com uma minica aí cada lado? Talvez saia, viu? Talvez no mesmo mod aí, bicho Skakka, move! Fech! Faltar! 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 3 de outro lugar, fica quietinho Búrpita, búrpita, búrpita Acerca o dedão do pé do Cygrave Caralho, é foda em Tô bem o dedãozinho do pé do Cygrave Por que, por que, por que... Esquire-a, pera? Apera, pera! O que é que! É, amigão, difícil sua vida, hein? Nós estamos enganando! Ah, não! Pronto! Nós estamos enganando! Você não estava me emboscando, meu caro? Como é que isso era? Opa! 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 Cenas inéditas do Vietnã aqui, velho! Qualquer coisa, basicamente, elas fuzilam. E aí, você derruba ele. Quinhentos... Ah, mas aí, morteiro. Hum... Vamos jantar eles. Agora, come! Opa! Aí, vem até aqui, de novo. Ok, já deu pra ver que o exército aí, mesmo com... Pouco ogro, né? Faz um estrago. Agora eu quero ver a força do outro quando eu tiver 100% ogros. Desse temido. Ninguém vai ter o que aconteceu aí. Vou ver os fisicamente dos combates durante as batalhas. Vamos investir mais 10% e durante os mais 10%. Mal chegado, já morreram. Lâmina de Nerglitsch. Essa lâmina foi bem exultada com as urgentes especiais dos senhores da peste. E até um simples arranhão feito por ela causam infecções fatais. Você tem dano de fogo, mágico e veneno já, né? Porque tem dano de veneno, não sei. Mas enfim, você tem. Não é disso aqui, isso aqui dá dano mágico só. Sei lá. Põe em liderança. A vontade indomável e a presença firme desse líder torna seus seguidores inabaláveis, como enfrenta um perigo. Tem mais lote pra recrutar ogro aqui, velho. Ainda tenho renda, então. Enquanto tiver renda, quase que eu vou liberar depois aqui. Deixa eu lembrar. Vou liberar os de Warp Breezers, que eu não sei o que é esse aqui. Acho que é Manopla Dimensional, alguma coisa assim. Cadê? Dá dano com o passar do tempo e tira a liderança. Ok, e aqui? Tem Wind Launchers, que eu acho que é o morteiro. E os de Minigun. Ainda falta um tempo pra melhorar, né? Dois turnos pra liberar o Ogro Mutante ali. Enfim, Stephen. Tô quase atacando esse rei terrível aí. Tá mexendo o saco já. Não vai ter um jogo comum nesse exército. Ah, tem as armaduras, são mais comuns que eu tenho. Aqui, ó. Tudo bem que os outros tem 130 de armadura, mas eles não tem 12 entidades igual a a outra. Ok, nosso alimento tá decolando, velho. Decolando alto. Então... Tá mexendo. Tô. Tô. Eu lembre que as portas, nós estamos confusando, né? Tô. 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 Quando chegar o Ogro de Morteiro e o Minigun ninguém vai conseguir parar mais, então né. Uma Torca. Uma Torca, faça isso aqui também. Alimentos, alimentos. Tem 16 e minha renda está 2 mil, acho que é bom parar por enquanto. Senão vou criar um monstro que eu não vou conseguir controlar. Os anões... Onde foi o exército do Torgrin? Ele pulou para o outro lado. A gente pode ir em direção a Karazakharaki mesmo. O problema é que ele é aliado do Império. Mas... Vambora. Morra! 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 Deixa os Ogro aí. Ninguém precisa de Ogro quando tem um monte de Ogro no redor. Morra! Você tem que cortar tudo, tudo! Você pode colocar... DDS de novo. Cara, com oito piques, falta quatro turnos ainda Oh, eternidade Vamos estar em level 5, antes do turno 100, né? Já, vitória Cara, que zorn O seu marco já fiz, faz o ouro Faz o ouro Guarnição aqui Aí você pode vir, não puxa a briga com o rei terrível agora Que aí realmente seria complicado Você tem que... Você tem que puxa a briga com o rei sim Não, não dá não Não dá não, não dá não Os zelichs estão tudo aqui em cima Tem que dar um upgrade no cara lá embaixo Nós somos inteligentes Para depois... Fazer alguma coisa Penhasco É o melhor ouro aí Sempre bom E passemos Um... Não... Vamos ao nosso trabalho Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Música Acesse as tropas, hein, terrível Não, meu querido, isso é foda E aí, Gamenon, boa noite, tudo bem? Ratatouille Edition, é aqui mesmo Ratatouille depois de tomar 50 litros de whey Só se for, né Porque o exército que eu montei ali agora Trex Camusso Brilhante, eu já vi esse evento Copio o Simus pra ganhar pesquisa de novo, que é o melhor tempo Vamos testar essa besta enjolada com ódio nessa guarnição Vamos ver Dando perfurante, põe pra você As bestas enjoladas com ódio agora estão Soltas Ok, vamos separar aqui Antes de a gente apreciar o nosso exército Tá faltando um de choque, hein Bom, general, você não vai fazer nada Enquanto você não tiver seu ogro, você não faz nada, tá Você tá fora do exército Então aqui temos nossos lançadores de Chamas Os ogres de moedores Aí o goredor mutante, que a gente deve sozinha Os de moedores dimensionais Luvas de choque Ogros De luva Como é que é o nome disso aqui? Dunflare Eu não lembro que é o Dunflare, mas deve ser tipo aqueles foladores Aqui os ogres de armadura E depois se repete todo ciclo Pro outro lado E agora é um É dois É três E... Release the Kraken Esse aqui vai ser difícil de usar Porque eu sei porque ele manda isso pra porrada Mas vamos tentar Levanta o bracinho, levanta o bracinho Levanta o bracinho Oh não Caiu os caras pro putas aqui, ó Nossa, 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 nossa Vem de vocês que tem habilidade que eu devo me preocupar pra usar Só você Esse aí é um dos caras moças Me estreia É Davi! Não se preocupe com seus antigos! Nosso clãs nos escutem! Acesse os arqueiros que estão atrás de mim. Nosso arqueiro vai nos escutar! Tira o bagulho ai mano Ai acertou hein Gente o que vocês estão mirando? Santa ignorância hein Olha o macaco Sem misericórdia e sem sobreviventes 11 mil de pilhagem ai eu não resisto Já fiz alguma dominação mundial só quando eu tive que fazer uma conquista dos reis da tomba Porque eu cheguei muito perto de fazer uma dominação mundial Mas você estava jogando com esse mod quando você já fez o copo comigo, lembra? Só que não tinha todos esses jogos ainda Você tinha de minigun de lançar chama só, porque o mod estava no começo Ai já lançou esses aqui de manopla diferentes agora Não agora né, faz um tempo mas... O cara está atualizando Hum, meu caro... Thorgrim O Alpha só declarou guerra nos anões que... Começou a chover anão, é isso? Muito bom Sua fúria declarou guerra e começou a chover anão aqui, velho Hum, tem uma rola da morte aqui hein, rola da morte, foi um estrago O rola da morte não entra no... Nenhum dos que eu melhorei né, só entra em maquina de guerra É Então velho, estão brotando aqui ó Então acho que o esquema realmente não é atacar o rei agora, vamos subir Vamos subir, 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 subir Esquece essa bagaça aí O Stephen Estas duas cidades aqui Não vou nem me preocupar em matar elas, pode abandonar Agora eu vou brigar com o rei teiva e a gente desce aqui de... pra valer Me... 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 kill things Acho que pedi uma pizza de 12 fatias, porção de patata frita, um refri de 2 litros só pra mim e foi um pouco exagerado Olha Eu não sou nenhum especialista no assunto, mas... Eu acredito que seja sim Mas lembrando né, eu não sou nenhum especialista no assunto Mas eu acho que você deveria fazer o seguinte, você pega uma porção de fritas, você joga em cima da pizza, você dobra a pizza, faz uma suja fechada e aí você come ela desse jeito inteira Tá? Espero ter ajudado Siga-me para mais dicas gente O Horde 1 me assistiu! Um... Eu acho que você pode me encontrar Não, eu acho que você vai me encontrar Um... 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 Eu vou precisar, eu vou gastar nesse negócio de morteira aqui, já que por enquanto eu não tenho como liberar os outros Ainda falta 3 turnos Eu acho que eu já posso mandar um cara aí recrutando pra mim enquanto eu espero o outro chegar E depois eu só mando ele embora Então vem você aqui com qualquer um Eu quero aqui Catapults? Quantos catapults você tem já? Duas Duas catapultas ele já tem, então Esfoladores Eu não pego isso aqui, vamos pegar relâmpago dimensional Aí a gente pega O berremote, cadê o berremote? Eu lembrei o berremote aqui, berremote Que ele é um pouquinho melhor que o outro aqui Aí a gente coloca Atleta galhadoras Até que turno? 79 Minha, minha comandante Minha, minha comandante A Kendorf Esse aqui seria útil até Mas Sei lá, sei lá O importante é aguentar os 200 milhões de stacks que estão se aproximando a dele E eu tenho que pegar a Kharizakara aqui rápido Porque senão, né Ferrou Eu vou te mandar você embora, amiguinho Eu vou te mandar você embora, sim, sim E eu vou te mandar você à sua casa Gostei, seus amigos precisam de escapulidade? Caramba, o maluco correu agora hein Ah, pô, o maluco correu ali A maratona do anão, velho Vamos atacar Barquivar, barquivar, tem certeza que não é uma batalha que sou pisada Se que fosse, é difícil segurar com essa guarnição aqui Então eu não vou nem tentar lutar, velho Só adios Devastado, seria mais inteligente se eles terem pego pra vocês, né Mas ok, quem sou eu pra julgar as técnicas dos anões Tá, o Torgne foi pego aqui no pulo do gato Vamos pegar ele então Ok, vamos lá O que vocês tem de preocupante aí, amiguinhos? Eu vi que vocês tem um matador, né? Matadores, tem dois Jirocóptero Arma de enxofre que é antigrande Ah, mas eu tenho muito projétil Então, hein Só bora Stormverming Tá show Vocês podem ficar aqui Minha aranha, povo ignorante, pode esperar aqui também Magia também vai ser muito útil aqui Seria bom vocês encopirmos pra cá Deixar essa parte livre aqui pra gente conseguir usar as ratatagraduras Boa Lançar chamas Vocês podem ficar aqui mais pra direita, né? Vou pegar quem vier por aí Morteiros fica aqui Globardeiros Poder ficar aqui mais pro meio mesmo Que é onde eles vão vir mais, né? Deixa eu ver, deixa eu ver mais pra cá, vai Na verdade, mais ainda pra cá Porque qualquer coisa que eu vou flinquear depois E snipers aqui Ugros Podem ficar aqui, se eu planejo alguém aí em algum momento Todo mundo sem motos caramuças Senão vocês vão querer ficar correndo E não é pra correr É pra atirar Ó o faco, para Stop, stop Edu, boa noite Hum, eles não querem vir pra cima, é isso? Vamos dar um pouquinho pra frente então A gente pegar o alcance E agora, patrão, vai ficar parado aí Ó o faco, apertei o botão errado Peraí, é isso aqui É muito fogo, velho É aqui que é a live do próprio Jorahammer, na, na, na Que porra de bicho é esse? É uma aranha arac-narok de lava Os arcos recrutam desse bicho aqui Aí como esses skis são temáticas de vulcão Eles podem montar nessa Eles ganham como recompensa Do Wage Quando eles precisam pegar um Wage muito grande Uma facção muito forte Eles têm chance de ganhar essa aranha Tem a versão menor dela também Com os arqueiros em cima Acho que eu não vou deixar vocês aí na frente não Fica aqui, velho Melhor Senão vocês vão morrer muito rápido Pipoco tá comendo já Vamos derrubar o girocopter deles For the Vermintides For the Vermintides Olha a bala comendo Olha a bala comendo Olha a bala comendo Cadê meu maguinho de fogo? Deixa eu pegar ele no grupo For the Vermintides For the Vermintides Nardy Não se torne Corpo de lightning É Toda a bala comendo O que é que vai começar? はは Entretamente E aí Que Que O 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 que Atacar a arma! Abre a arma! Abre a arma! O que é que eu quero? Abre a arma! Atacar a arma! Matadores, matadores! Abre a arma! Abre a arma! Abre a arma! Abre a arma! Vocês vêm pra cá! Vem para cá! Piro morteiro aqui! Vem para cá! Me ajudar a pegar os coelhinhos aqui de vocês! Matadores foram! Mira o cara da cadeira alta, gente. Vamos lá. Até foi, meu irmão. Sim. Vocês voltam aqui. O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem? Já era, amigão. O que você tem? O que você tem? Abre o braço. Abre, abre. Então, levá. Vai em cima. Abre o braço. Abre o braço. Abre o braço. O inimigo está a agir. Abre o braço. Abre o braço. Abre o braço. Só lambida de fogo. Abre o braço. Abre o braço. Abre o braço. Escape com aranhão, né, João? Aquela aranha dos orcs de lava. Já que é a facção de vulcão. Está tudo certo. Essa é a batalha de interceptação. Não precisa matar todo mundo. A gente vai morrer. Vamos pegar a reposição. Essa batalha aqui foi punk. Lá vem ele. O cara do moicano estiloso. Juntaram os três até o mesmo lugar, praticamente. Pois é. O matador brabo dos brabos. Calma aí que eu pulo no atributo. Matador de rancorosos. Qual tecido deixaria minha cama mais macia? Já sei. Barba refinada de anão. Eu estou torga e rancoroso. Custo de construção menos 10% para todas as construções. Estragem de pesquisa mais 10% para toda facção. Coletor de barbas. Ótimo. Mais barbas para minha coleção. Vou ter uma noite de sono muito agradável. Estou vitória sobre os anões várias vezes. Várias vezes eu tenho com os anões, sei lá, duas, três vezes. Um dos anões maravilhosos. Um dos anões velhos, um dos anões frescas. Um dos anões frescas. Um dos anões espirituais. Um dos anões frescas. A gente coloca Bola de fogo Bola de fogo Poderia fazer um emboscado E tentar pegar eles aqui do lado 50% de chance 55 Eu também poderia fazer Tocar pedra mina aqui Senão vai ter certo Tras de mim Deixa eles atacarem Dog Karaz aí, não me importo Só quero tirar a cidade da mão deles Tem alguém Karaz a cara aqui? Não, é o que parece Clã superior Clã superior Clã superior Clã superior Subindo com a galera Um galera Sobe aí Sobe aí Sobe aí que o negócio está louco aqui em cima agora Dois turnos aqui Sobe aí Sobe aí Dois turnos aqui Dois turnos aqui Sobe aí Sobe aí Sobe aí Dois turnos aqui Dois turnos aqui Dois turnos aqui Deixão aqui Deixão aqui Deixão aqui bater na porrada Com certeza O marco precisa de 10 mil Então calma aí Vamos gastar aqui Fazer o marco Do templo de Gruni Templo de Gruni Templo de Gruni ocupado Embora tenha caído Nas mozanãs O grande templo de Gruni Ainda é um lugar de poder As forjas perto do templo Dizem que produzem Bens de um alto calibre Mais que o normal Vai dar renda Reduzir o custo da construção Na província em 50% E mais 7% de acordo comercial E uma armadura mais 5 Para toda facção Com isso eu vou estar gastando Meio de dinheiro Que eu ia gastar aqui Em 8 picos Mas de boa Dá tempo de juntar ainda Ah, que brilho Esses atributos estão levemente bugados Não sei se tem algum problema De script aí Provavelmente Para estar aparecendo desse jeito Sem ser bonitinho Vai pegar a cidade de baixo Do Akaraz Eu já sabia Seus movimentos São feriamente calculados Deve ser minha cabeça Se você pilhou Melhor ainda Porque eu vou repor mais ainda Opa Esse ataque ali Eu não estava prevendo não Esse ali realmente Eu tomei um alt play Mas de boa Essa cidade ali não estava protegida A próxima está Vocês passaram Pelos anos cheio de sangue Sem eles fazerem nada Com vocês Top Esse comédia aqui Vou pegar os 40% só para chegar perto dele A chance de emboscada 50% aqui Se não der certo Eu já teria que meter o pé De qualquer forma Eu vou pular para cá Não tem ninguém cuidando ali Aí você Você vai mais longe Se for em marcha Então vai em marcha Dá você Amigo Eu não vou usar você Mas eu vou colocar os pontos Aqui Você está ganhando Você está só recrutando As unidades para mim Aí né Tá Aí eu posso colocar Mais Deixa eu ver Minha renda já não está muito alta Tem que tomar cuidado Vai cair 200 Talvez um pouco de fantaria Melhor de praga tempestuosa Umas 4 E é isso Com isso vai acabar Todo o meu dinheiro Vamos ver o que você conseguiu As coisas de 8 picos Pelo menos não por enquanto Eu vou tentar atacar esse cara aqui Se bem que quanta dano de pilhagem 4 mil Depois eu pego Correu Eu vou atrás dele Matar full stack isolado É a melhor coisa que eu posso fazer aqui Ih Ainda cai na emboscada Que coisa hein amigão Sinto muito por você Ok Tá um monte de herói que ele está ali na frente Eu vou ignorar Lança as chamas Brinquem à vontade com os arqueiros deles aqui Globardeiros também Atratagalhadoras também Você vai vir pra cá Você vai jogar uma caveira flomejante de todo mundo Vamos começar Morteiro pode ficar aqui atrás Você vai atirar por cima deles A catapulta também pode ficar aqui Meus ogros Eles vão aqui pra frente Snipers Eles podem ficar aqui Esse inimigo tomado também pode Ajudar aqui atrás Pragas tempestuosas Vocês vão brigar aqui pra barba longa deles Aqui 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 É isso aí Pode explodir esses caras aqui Esses caras aqui Vocês vêm pra cá Vêm pra cá Você Joga a caveira melhorada pra cá Você pode tirar no Auric Os ogros vêm pra cá Os ogros vêm pra cá Vocês vêm pra cá O outro ogros que tá aqui Vem pra cá Você vem pra cá Dá pra invocar os lança-chamas acima deles Vai dar dano de explosão Os ogros vêm aqui Vocês podem tirar aqui 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 Muita gente pra ordenar Socorro Acho que foi todo mundo agora Vamo lá É 3 É 2 É 1 Que o inferno comece Pega o arredor No Desculpe, você! Onde estão as coisas? Não, não, não! Não, 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 não! A caveira foi top! Você tem que ter uma! Onde estão os inimigos? Hmm, luta! Luta! Não, não! Encontre a água! Está tudo a cair! Onde está? Luta! 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 Plata, Luta! Mortecer! Azeki! Só que as armas vão dar naquilo. Ah,tałt! Mortecer! Muito obrigado! Mortecer! Quando sent nele, Luta! Apenas o que está acontecendo? Os rádios estão movendo! Um dos rádios! Apenas o que está acontecendo? Apenas o que está acontecendo? Aplausos! O que é isso? Não se engane, seu inimigo! Não se engane, seu inimigo! É, o Moth é que toca 100% de resistência a fogo, velho. Então não dá pra pegar 100% com ele, se tinha perguntado mais CD. Ou foi ontem, se tinha perguntado. O que é isso? 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 Explorou já! Muito bom! Ok, vamos pegar a posição. Fichas de perda dimensional. Perda não, tem que ser pedra. Pedra de pedras dimensionais infinadas que podem ser ingeridos para melhor feitiço. Só com moeda a gente coloca no Império Inferior. Tá, aqui eu não vou repor nada. Eu posso voltar em marcha. Mas aí eu vou estar muito arriscado aqui. Pra eles virem atrás de mim, né? O que eu posso fazer aqui... Tenho certeza que eles me alcançam se eu vier aqui, velho. Andando normal. Poderia vir pra cá e pular pelo subterreno depois. Então eu vou vir pra cá. Valor dos Vermes, que é a explosão lá. Se bem que eu já estou com tantos kills, não sei se vai aparecer. Mas enfim, espero que apareça. De certa forma, a covardia natural dos games representa o apogeu de um código de honra. Os poucos vão dar um pequeno dano aí. Mais velocidade pra você fugir de algum... Algumas unidades que podem estar te prendendo. É bem útil quando você tem montaria. Será que no dia das crianças tem desconto na Steam? Acho que não, hein, cara. É mais verão, inverno. Então elas não compensam? Não, não é que não compensa, mas... Se você tiver pouco dinheiro e você preferir gastar em praga e scaven do que artilharia e essas coisas, aí realmente não compensa. Porque a força dos games é mais artilharia e monstros, tá ligado? Agora, se você está com bastante dinheiro, enche de praga tempestuosa e está tudo ótimo. E eu estou prestes a falir com o exército que eu estou montando aqui. Ah, quero ver esse cara pegar a montanha corcunda, velho. Se bem que... O guarda-se não podia estar melhor aqui, hein. Ninguém é monge da praga. Mas não vai dar tempo de melhorar, não. O importante é que tenha a toa, é a toa de descuadar com o que eu queria trazer aí, ó. Clã Shashin. Você não está em guerra com os anões, né? Baixo. Mas você quer me confederar, pelo menos, né? Mas você não quer me confederar, não. De jeito que eu tenho feito a lence militar para você ter que largar nos anões. Quero ver quando vai começar a chegar os stacks do Império aí, né? É inevitável. Se não quiseram vir atrás de mim, foram para a baraga da Wasbag. Aqui é acostumizado? Só para eu lembrar qual mapa aqui é. Acho que aqui era. Ah, não é não. Então... Lixo. Só por lixo. 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 Trigo. Lixo. Cara Casgall, ao longo das últimas semanas seus engenheiros demonologistas relatam que peças do seu estoque sumiram. Seus espiões seguem um atalho até o covil e descobrem que um dos seus senhores está construindo em segredo uma enorme garra mecânica para esmagar rochas indestrutíveis, a fim de estragar as pedras dimensionais contidas. Minha renda está em 200. Para de recrutar qualquer coisa que você pegou aí, amigo. Não me decepciona, Mimi. Duzentos de renda é um limite. Faz toda essa galera aqui e ele te devolve toda essa galera aqui, junto com esses caras aqui. E... Deixa eu estudar esse aqui. E esse gesto inteiro, adeus. Mas ainda não estou montando exército aqui, né? Agora, diga, diga! Hum... Ah, não tem jeito! Eu posso usar emboscada aqui e ver se eu puxo a tensão do hongri. Vamos ver. Bora, acho que ele vai retaca ali de novo no próximo turno. Ah... Espera que não dá porque está com 24. Beleza, hein? Enfim... Ataca aqui... Vittória Pica... Ah, não... Vittória Pica você está falando que eu vou perder Ogro? Aí você está me desafiando o jogo Ok Gascando aqui mesmo, foda-se Nosso general vai de cobaia lá Tancando torre E o resto vai quebrar o portão Se bem que a gente é mais rápida, dá pra quebrar outro portão ali até Vai nesse aqui mesmo O general pode subir lá, pode extrair eles Vem pra cá Aqui no meio tem o que? Tá saindo em cores? E o canhão Não deixe isso agora! Sim! 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 Dá só uns minutinhos que esse portão já vai pra cair aí É, aqui eu estou esperando chegar a minha pizza Compraram pizza aqui e eu comprei pizza também Desce aqui Vou se juntar o ratalhado ali Pronto! Desce aqui Vamos juntar a ratalhada ali 70% Sai da frente satanás! Apenas de levantamento Apenas de levantamento Vou dar uma coroa na balada para vocês aí Para segurar o barbalão um pouco mais aí Você não precisa estar no grupo amigo Voila, atrasa o balão . 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 Vamos salvar o General aqui O General vai sair vivo desse montinho de Ogro ai Mas se sair vivo ele ta salvo Vem pra ca vocês Poucos mutantes Pega o Al Qaeda Céu não fez pra matar esse tipo de unidades o resto vaza Marque esse dia nos livros Volha Esse tem que ser o grupo 3 Vem pegar a nossa chama, vocês não queriam? Vem cá Vem cá E aí, o Kaijo está brigando com os dois aí já, beleza Vem para cá Temos muitos jogos jogadores para não estar dando a volta Os arqueiros estão mega fiel no mural ainda, parabéns Vem cá 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 Vou pilhar, obviamente primeiro Escudo da distração Escudo soturno e mal conservado, aparente peles, troféus, viscerais e rumos que são difíceis de se encarar Ok O menor caso tem uma por enquanto para culpar, então a gente só fica aqui parado O importante é que ele pilhou as duas e ganhamos o dinheiro que eu precisava aqui para Galeraço que hoje oito picos No caso primeiro da usina dimensional, na verdade a primeira é esse aqui né Que é fogo dimensional Panta acelerada A fábrica Essa fábrica guarda As coisas mais especiais de magma Os bancos Centrifugais E caldeirões Mantém a mistura constantemente em alta temperatura Ok E aqui a gente coloca isso aqui Que vai precisar do laboratório Faz a usina primeiro Nossa, 11 mil E aí faz isso aqui pra gente ganhar dinheiro Debaixo dos oito picos existe uma encruzilhada Central de todos os túneis da região Uma junção que abre caminho até as montanhas do fim do mundo Para os esquemas mais ambiciosos Quem controla essa central é capaz de influenciar todos os reinos do Império Inferior Vamo lá Não me despoide É, também tô curioso pra ver essas obsidian guards Espero que sejam bons Confesso que eu tô com meio medo de ficar aqui Mas acho que só vai vir um exército deles Se vier só um O outro embaixo não alcança Só se você vai nessa cidade aqui Bom, hoje eu já vou até tirar esse negócio aqui Que não vale tempo de melhorar você E esse cara aqui é o Grimm O Grimm vai vir pra Mount Moera Griss Que não tem muralha Melhorar as cidades principais logo custa As cidades pequenas não tem muralha Mas campanha tá tendo coisa desafiadora agora Os anões aqui Vacilo eu tô fudido Aumentar o alcance da equipe armada Não dá porque eu preciso de armária Tá Boa escuta infantil aumentada pra monstros aqui Pode ser Redução de manutenção também Parece que chegou minha pisa aqui Não, não Preciso de 5 mil pra melhorar a parada Podia tirar isso daqui e tentar melhorar a guarnição Da cidade Eu acho que vou fazer isso Porque aí eu consigo defender melhor do Grimm Minha de ferro Não vale tempo de melhorar você Assim eu pretendo colocar Pra eu poder correr Sem ficar correndo Time to do it, bleeders Só vou passar esse turn aqui Não me decepciona, Mimi Ah, o melhor dos cidades Caras a caraca eu não consigo ver as construções ainda Mas aqui eles tinham uma guarnição level 3 E agora tá level 2 E aqui depósito comercial Nada demais Aqui tá dando muito dinheiro pra eles aqui em cima Eu sei que não tem ninguém defendendo ali Talvez eu vá pra lá depois É dois dias de campanha jogando muito Eu to joguei acho que foi 6 horas Essa campanha aqui Hoje eu to jogando já 5h20 Se for comparar com essa campanha lá do Vortex Que eu demorei 13 horas pra zerar Tá na média ainda E nem tamo perto Filhou de novo Aparecendo o escape Vai pilhando tudo que tem pela frente Tá jogando com o Wario Nossa, olha o Jardungrin É assim mesmo que tem que ser Esse teu saqueiro É uma incrível renda de sei lá quanto Daquela região Que não tem nada Piratas Sartoss foram destruídos Morgron, eu duvido você montar um exército Duvido Aí você não consegue O bagulho é de graça O bagulho é de graça no monte de exército Tá, deixa eu salvar aqui E aí E aí A CIDADE NO BRASIL